Vamos ver um pouquinho do nosso Discord de cada dia? Em nome de Jesus, amém Jesus? Vamos ver? Nossa! Falando em vídeos antigos, olha onde viemos parar. Ai, velho, que romântico, né? Bons tempos, né? Bons tempos, que é isso aqui? Nas matas atlântidas... Oi, eu sou o Macaulay Grills e você está hoje no meio do mato. Qual que é o seu nome? Oi. Ih, é dois real presente misterioso versão interior? Gostei, hein? Oi. Meu nome é Carlota. É do interior mesmo? Carlota? Quem que chama Carlota? Só os personagens de chocolate com pimenta? Da onde que vem essa menina, Carlota? E o seu? Lorena. Lorena é mais 2022. Lorene Charlotte? Carlota. Lorene Charlotte, dupla sertaneja. Saudade de você, é ma... Cuidado que eu vi logo o tigre de bengala ali embaixo. Não, então, tomar cuidado. Isso aqui, muito bela. Vem, 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 vem. Olha os drones. Mano, drone antigamente era tão bagulho impossível, né? Você já pararam para pensar nisso? Eu entro nessa brisa às vezes, porque o drone antigamente era um bagulho assim, muito de rico milionário ter, né? Ou produtoras, né? Muito ricas tinha. Hoje em dia tem drone na Shopee de 50 real tem drone. Não sei se é bom, né? Ah, estamos tendo os homens... Calma! Gente, que vídeo é esse? Parece que eu fumei 15 quilos de droga, velho. Não estou atendendo nada. Você, Brino? Deixa eu ver. Minha irmã que foi se maquiar no vizinho ficou assim. Caralho, ficou igualzinho eu, velho, de leão, mano. Caralho. Olha a minha filha aí, perdida. Caralho, velho. Nossa, velho, ficou igualzinho eu, mano. Nossa, né? Ficou muito feio, né, filha? Parece um vocalista do Queen que deu errado, não parece, mano? É o Queen? É o Kiss, o vocalista do Kiss, mano. O Queen não, o Queen era o Fred Mercury, velho. Um beijo do Neymar ou nunca ter acontecido 7x1 em 2014. Nossa, nunca ter acontecido 7x1. O Neymar tá casado. Tá casado com a Bruna, vai ser pai de novo. E modéstia à parte, eu não sei se eu queria beijar o Neymar. Tipo, eu beijaria se fosse preciso. Tipo assim, você beijaria o Neymar pra ser amigo dele? Beijaria. Você beijaria o Neymar pra ganhar mil reais? Beijaria. Não beijaria. Dormir com o seu melhor amigo ou dormir com a primeira pessoa que aparece? Quando você clica em compartilhar e depois o WhatsApp. Quem que tá no meu compartilhamento? Vai ter que ser o melhor amigo. Não tem como. Tá o corretor de imóvel falando comigo aqui, gente. Não vou comer o Maurício. Fazer uma viagem para o espaço ou fazer uma viagem para o fundo do mar? Nossa, pro espaço. Tá louco? Virar case da Ocean Gate? Trabalhar em um emprego que você ama, mas ganhar pouco ou trabalhar em um emprego chato, porém ganhar bem. Algum que eu odeio e que eu ganhe bem. Sempre foi assim, mercenário a vida inteira. Ou você acha que eu amava cortar display na 25 de março? Meu Deus, sempre sonhei fazer boneco da Frozen pra festa de criança. Lógico que não. Oxe, eu ia onde me pagavam melhor. Ai. Ser possível se comunicar com os animais ou se comunicar com as plantas? Ai, mano, falar com a árvore é foda, hein? Falar com a árvore me deixa meio elfo, né? Imagina eu chegando no Ibirapuera, eu assim, as árvores. Caramba, o cachorro da mulher ali me joem em mim. Eu falo, caramba, sua árvore. Eu acho que eu falaria com a plantas. Quando tu vai tomar banho, tu passa o sabonete na mão depois na bunda? Ou tu passa o sabonete direto na bunda? Tô com medo de responder, isso é cancelado. Então, depende. Vocês passam na mão depois na bunda? Mano, eu passei direto na bunda hoje, véi. Não, tipo assim. Olha, Deus agindo na hora certa pra eu não falar. Vocês não passam o sabonete direto na bunda? Eu descobri uma galera que dá uma chuchada show do sabonete direto no cheiroso. Mano, tipo assim, depende, velho. Não, depende do contexto. Tipo assim. Ele é foda. Não dá pra você chegar e já passar o sabonete na bunda. Você tem que dar uma lavadinha antes. Então, tipo assim, dá uma lavadinha antes, lava as mãos antes. Aí deixa a água cair na correnteza. Nós entramos em um debate na casa do meu namorado por conta disso. Por que eu, meu namorado e meu cunhado compartilhamos do mesmo sabonete? Aí é um problema. Porra, eu só passo no cu o sabonete, né? Que eu posso passar no cu. Eu não vou na casa da minha mãe passar o sabonete da minha mãe no meu cu. Entendeu? Eu também tenho essa noção também, né? E eu fiquei pensando, não é possível que eu tô pegando na bunda dos outros de tabela, no cheiroso dos outros, que eu nem sei se é tão cheiroso assim. E já teve vezes de eu pegar o... Ah, mas vocês entram nessa brisa, mano? Você bateu água, o bagulho já caiu aquela camada do sabonete no chão, velho. É, aquela camada de bunda já foi embora. Não viu aquela trend lá dos caras dos Estados Unidos que não lavam o cu? Uma vez eu vi no Twitter uma menina falando que ela namorou um cara dos Estados Unidos e o cara não lavava o cu, porque ele falava que ele não era gay. E ele não lavava o cu. Isso sim é um cu sujo. Eu passo o sabonete na mão e depois na bunda, ou o sabonete direto na bunda? Na mão e depois na... Depende. Às vezes você passa direto. É bem insalubre. Também o sabonete. E os de Instagram que acham breguíssimas, que se você tem alguma delas, pra mim você já pode ir pra aquela nova rede social Threads e ficar por lá. Mano, eu não sei se eu acho alguma coisa brega no Instagram. Você acha que alguma coisa brega? Eu acho brega oficial no nome. Ainda mais se você não é famoso, velho. Eu não tô falando que eu sou famoso, que eu também não tenho oficial. Mas é mais estranho se a pessoa não é famosa. Tipo assim, Pedrinho Souza 23 oficial. Quem que é o outro Pedrinho Souza, velho? A primeira coisa que eu já acho um horror é quando tem essas frases debochadas na bio. De verdade. Olá, stalker. Saudade ou curiosidade? Já olhou vaza? Andei com as cobras, mas nem por isso me rastejei? Existe pessoa que bota isso? Eu nunca vi isso aqui. Deve ter alguém agora que tá assim, ó. Eu acho super legal, tá? Eu acho super ok. Eu acho super descolado essa frase. Segunda coisa é fontes esquisitas. Mano, isso das fontes esquisitas é meio tenebroso. Mas dependendo fica legal. O Foganoli, se eu não me engano é o Foganoli. Eu acho que no Instagram dele ele usa uma fonte. O João Guilherme também usa uma fonte da hora. Mas depende também, né? ... no perfil da pessoa e se depara com essa baderna. Não sabe nem se é de fato o perfil de um brasileiro ou se é perfil de um árabe. Olha, quando a pessoa joga a faculdade ou curso, eu acho até legal. Você pelo menos já tem o norte do que a pessoa tá fazendo. É bacana. Agora, ensino médio pra quê? Tem gente que põe ensino médio 1 barra 3. É, faculdade eu já vi também. A pessoa, tipo assim, direto, segundo período. Tá ligado? Agora, ensino médio, véi? Pô, eu vou falar pro Pepito colocar aqui, mano. Ensino fundamental 3 aqui, véi. Que ele tá por fora da... né? Ah, mano, isso aqui é útil, não é? Se você tá de rolinho com alguém ali, a pessoa te chama direto no zap. Mas o zap, eu tenho a impressão que é um negócio pessoal. Eu não sei se é porque também eu trabalho com rede social. Então, todas as minhas redes, né, é pública. Então, o único lugar que eu tenho privado é o WhatsApp, né? Então, eu não faria isso. Mas eu acho que talvez facilita, né? Você conversar com alguém. Mas vai que alguém te chama do nada, você não vê nem foto. Quem que é essa pessoa? Eu acho que o WhatsApp é muito pessoal. O próximo é aquelas pessoas que não tem individualidade alguma e sente a necessidade de marcar alguém. Lucas, mas é o arroba do meu presentinho de Deus. Não. Esse aqui eu sigo muita gente que tem esse arrobinha. Ai, Lucas, mas é o arroba da minha best friend forever. Ai, não tem porquê também. Posta uma foto junto, tá ótimo, né? A última baderna que eu acho um terror é entupir de emoji. Ah, eu gosto de emoji. Isso aqui eu vou ser contra. Mostra, mas eu vou pra cagar. Ai, bisnaguinha, Nutella, tudo tem leite, né? É incrível, velho, como bagulho de intolerância e lactose funciona, velho. É você comer um negócio que vai leite e você caga, velho. Gente, a produção vai ficar aqui enquanto eu faço cocô. Oi. Oi, gente, como vocês estão? O que é isso aqui? Minha shoulder is, see, like, the point everybody is using. To get in nicely. Gente, que barquinho pequeno pra todo mundo. E é super fácil. Essa é uma das melhores metodas. E ninguém nunca caiu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Maria, aí não dá, né? Oxe, repete. Gente, que barquinho minúsculo. Não é uma boa ideia botar cinco pessoas adultas dentro desse negócio. Com certeza alguém ia cair. Até porque o cara tá segurando assim, ó. Não é seguro, não. Gente, teve uma vez que eu fui, eu tava viajando, e aí a minha tia inventou de fazer aquele negócio do paraquedas, que você vai no barco, fica no paraquedas, o barco anda e o paraquedas voa. E aí, pra chegar no barco, a gente tinha que jet ski. Só que o cara, ele tava sem tempo, ele quis economizar. Ele colocou a minha irmã, eu e minha tia, no mesmo jet ski e levou as três de uma vez. A gente tava assim, ó, quase caindo. Foi uma experiência. O Bruno lavando o celular dele na pia. O Bruno faz isso. Gente, o Bruno faz isso. O Bruno faz isso. Que aflição. Ele pega o celular dele assim, ó, abre a torneira e faz assim, ó. Embaixo da pia. Com sabão. E o celular todo quebrado daquele jeito, vai ficar infiltrado. Eu sou assim. Nossa, mas a qualidade tá bem ruim, né? Nossa, ela demorou cinco anos pra cair. Nossa, é essa moça. Gente, ela demorou muito tempo pra cair. Olha, olha, olha. Vai salvar, vai salvar, vai salvar, vai salvar. Eita. Gente, o que que tá acontecendo? Mesmo um saca-rolhas diferente. Vamos lá? Que isso? Gente, esse moço passa bem. Até acelerou meu coração porque eu ia falar. Gente, isso aí tá perigoso. Ai, moço. Ai, gente. Me deu até taquicardia. Tadinho. Ah, não. Vai cair, vai cair, vai cair. Gente, cadê o para... Cadê o para... Ai, ufa. Ufa. Já achei que essa pessoa já... Essa menina tinha mandado só tragédias pra nós. Nossa, achei que o cara ia morrer aqui ao vivo. É o que aconteceu com a avó? É o que aconteceu com a avó? Ah, não. Gente, tadinho. Toda bonitinha ele cantando o parabénzinho dela, tá? Você fica fazendo tipo de piada, não vai chegar a 115 anos. O Bruno ia rir porque ele não tem a idade dos idosos. Decidir por onde Bento Bondinho vai passar. Num dos caminhos você tem um tubarão voador, mas ao mesmo tempo, nesse mesmo caminho, se você escolher atropelar o tubarão, você atropela também todas as amigas íntimas da sua mãe, tadinha dela. Mas no caminho de baixo você tem um carro bizarro levando uma quantidade desconhecida de palhaços assassinos que também está na mesma estrada de toda a sua família. Isso aqui não tem nem questionamento. Primeiro porque na primeira imagem ali, o tubarãozinho já matou alguém, então ele tem capacidade de matar outras pessoas em potencial. E você vai matar quatro amigas da sua mãe. Tudo bem, são quatro só. E uma pessoazinha. Porém, no de baixo é um carro cheio de assassinos. Um assassino pode matar cinco pessoas. Cinco assassinos pode matar vinte. Vinte e cinco, porque está com terra. Vinte e cinco. E a minha família, nem questionamento, vai por cima sim. Tchau, tubarão. Ser gay por 24 horas ou abrir a caixa misteriosa? Você abriria a caixa misteriosa? Que pergunta é essa? Ué? Sair pra um rolê com esse rapaz ou abrir a caixa misteriosa? Eu fico um pouco confusa. Tá, pera. Tá, eu tenho que escolher o que eu... Tá bom. Eu prefiro abrir a caixa misteriosa. A caixa... Ué, gente? Quem é esse rapaz? Que muita... Zóio? Não conheço. Não sei quem é. Também se conhecesse, não ia fazer diferença. Misteriosa era ir ao cinema com esse belo homem. Ele está com um negócio de minion. O que é isso? Que cara assustadora é essa? Eu acho que eu passo. Eu passo, eu passo. Ter um quarto desse na sua casa ou abrir a caixa misteriosa? Abrir a caixa misteriosa. Por que eu vou querer um quarto desse? Não uso o computador. A caixa misteriosa era ganhar um perfume do Ben 10. Tá bom. Posso dar pro Pietro. Tá bom. Poder de parar o tempo 30 minutos por dia ou abrir a caixa misteriosa? 30 minutos por dia compensa. Era o Orochi? Não conheço muitas pessoas, gente. Perdão. Considerando que as últimas duas caixas misteriosas não foram muito interessantes pra mim, eu acho que eu vou escolher poder parar o tempo por 30 minutinhos. Porque aí se você parar o tempo 30 minutinhos por todos os dias, você ganha muitos, muitos, muitos tempos. O que era? Ter o poder da sedução. Mas só funciona com a primeira pessoa do seu compartilhar com o WhatsApp. Deixa eu ver quem é a primeira pessoa do meu compartilhar. Mas de qualquer forma... Não. Vamos parar o tempo mesmo. Uma Ferrari, mas ela é limitada a 50 km por hora. Ou abrir a caixa misteriosa. Mas aí... Por que que as pessoas escolheram? 55% escolher a caixa misteriosa. Se a Ferrari eu posso vender e ganhar dinheiro. Se bem que a caixa... É porque tá sendo uma coisa muito boa pra caixa. A caixa vai ser boa. Eu vou escolher a caixa. Porque eles iam colocar tipo... Nossa, uma Ferrari. Ninguém ia escolher a caixa. Eu vou escolher a caixa. A caixa misteriosa era um Uno com escada que vai até 400 km por hora. Pelo menos a gente chega lá, né? Rapidinho. E a caixa misteriosa era Nunca mais tocar em uma mulher. Peraí. A primeira pergunta... Que não nem foi uma pergunta. Foi a abertura do vídeo. Que eu achei que ia aparecer depois. Não apareceu. Ser gay por 24 horas? Ou nunca tocar em uma mulher? Peraí que eu tô confusa. Eu não entendi. Peraí. É ótimo entrevistar você que você vai... Amorzão querubim. Isso aqui é um presente pra você comprar as suas bijuterias pra fazer pulseira no show da Telo Swift. Obrigado por ser você. E parabéns por ser tão carismática. O chat te ama. E eu também. Gente, esse dinheiro vai pra mim depois? Que fofinho. Depois me manda pelo Pix pra eu poder comprar as minhas bijangas pra terminar de fazer as minhas pulseiras da Telo Swift. Ele mandou pra ele mesmo. Você viu como ele é, né? Mas tudo bem. Vale a intenção. Valeu a mensagem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho